Olha, a obstrução nasal também é um fator importante que propicia ou piora a qualidade do sono à noite, aumentando a chance do paciente roncar e ter apneia obstrutiva. E as causas mais comuns de obstrução nasal são, por exemplo, a rinite crônica, o desvio de septo nasal, a sinusite crônica com ou sem pólipos no nariz. Então, quem respira mal pelo nariz vive a vida inteira mal, né? De dia não consegue respirar direito, não consegue sentir os cheiros, tem dificuldade na prática de exercícios físicos e à noite pode estar roncando e não conseguindo dormir direito. Então, realmente, a obstrução nasal é um problema importante na vida dos pacientes e que deve e pode ser tratado adequadamente por um médico otorrino, né? Eu ouço frases diariamente no meu consultório de pacientes que se submeteram à cirurgia nasal e falam assim, nossa senhora, não sabia o que era respirar, devia ter feito isso antes, mudou minha vida. Então, a diferença que faz respirar pelo nariz é enorme, né? É um ganho de qualidade de vida, assim, imensurável, né? Então, sim, vale a pena a gente diagnosticar e tratar adequadamente essas obstruções nasais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.